É, era pra ser eu Seu sorriso ao invés de fazer chorar Eu ia fazer diferente Pra hoje não tá aqui Bebendo e pensando na gente Bebendo e pensando na gente Quando eu vi sua boca Beijando outra boca A lágrima desceu Era pra ser eu Era pra ser eu Ver outro sorrindo Te valorizando o coração do erro Era pra ser eu Era pra ser eu Era pra ser eu Chora seu foco Você é Lucas Lucro Romântico demais Eu ia pedir desculpa Ao invés de brigar Arrancar o seu sorriso Ao invés de fazer chorar Eu ia fazer diferente Pra hoje não tá aqui Bebendo e pensando na gente Bebendo e pensando na gente Quando eu vi sua boca Beijando outra boca A lágrima desceu Era pra ser eu Era pra ser eu Ver outro sorrindo Ver outro sorrindo Te valorizando O coração do erro Era pra ser eu Era pra ser eu Era pra ser eu Le boow Lindo Obrigado, gente Lindo Obrigado, gente Amém.